Puxa! Puxa! Olha aqui, eu tô pesadão Carregando vários picos É tudo que eu sempre quis Pra gente ficar contente Os manos tão tipo puta Menina bumbum granada Vai taca! 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 Puxa querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina tá preparada Melhor destrae pra ela Aquela já tem sembra Vai taca! 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 Vai taca! Taca! Vai taca! 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 Puxa! Mas que bumbum-granada, hein mãe! Uhul! Tá no seu Deus try! Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, lompa, lompa Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Olha aqui, eu tô pesadão carregando vários É tudo que eu sempre quis, se pra gente ficar contente Os manos estão tipo o bom das meninas, bom pro granada Vai, taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Tu tá querendo picar só que tu não me dente nada Se quiser pode vir que essa mina tá preparada Melhor dar só isso pra ela que a pota é ser brava Vai taca, 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 vai Vai taca, 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 taca Taki Taca, taca mamãe Responde pra mim, alguém tá afim de encontrar um amor safado hoje aqui no bolo? A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando passo dias sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um fica Eu só sei que no final, gente, se dá bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você me quer também, ninguém vai entender Porque aqui nós dois temos tudo a ver A gente se encontra, o amor pega a boca A gente se ama e depois, amor de novo Sem vergonha e descarado, é o nosso jeito A gente se encontra, o amor pega a boca A gente se ama e depois, amor de novo Sem vergonha e descarado Gente safado Se é safado é um porra do bom que não me desconto Minha cerveja do Brasil, vodka, eslova, mistura que eu gosto Patrão Aniel, meu patrão bom Agora prepara Bahia, confio em vocês, confio na energia de vocês Tchim 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 Criei um drin irado, mistura de cachaça e desapego Eu tô solteiro, renavalo Um brinde pra ela Que não me ligou Ela me deixou solteiro Não sofro de amor Olha aqui um brinde pra ela Não me ligou E deixou solteiro Atenção, atenção Pega o litro, completa a sua dose Copo pra cima Prepara bongo Mistura com vodka eslova Brindo Agora pode beber que o safadão liberou Um brinde pra ela Que não me ligou Me deixou solteiro Não sofro de amor Tinha, 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 não compreende a ela Tinha, 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 tinha Que não me ligou Tinha, 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 tinha Ou me deixou solteiro Apresento o Galequito Olha aqui um motor da volta Assim, olha Mas agora pela vida Com aquele ser desprezo Criei um brinde grato Mistura de caixa Já se desapego Eu tô solteiro Renovado Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha, tinha Que não me ligou Tinha, tinha, tinha Me deixou solteiro Tinha, tinha, tinha O brinde pra ela Tinha, tinha, tinha Não me ligou Tinha, tinha, tinha Ela me deixou solteiro Toca, Galequito Toca, meu filho Que tem estilo Essa DLT Moça Flodincio Leiane Rodrigues Joga lá em cima Que o safadão Chega fora do bumbum Pra cima, pra cima Joga a mão e se me diz Comigo assim, ó Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Só você, só você, só você Eu afronto, ela perdoa Eu vou pegando tudo Mas eu afronto, ela perdoa Eu vou pegando tudo Nessa história ele é a brama E não me diz, come na cerveja do Brasil Joga a mão e se me diz Vai, safadão Olha aqui A gente brinca Eu levo da para a cara É o que apanha, ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Genteira Genteira Que, que, que E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Você apaixonou por mim assim Eu amo E nessa história ele é a dama E eu sou o vaga Lá hoje da festa E nessa história ele é a dama Olha aqui A gente brinca Genteira Eu levo da para a cara É o que apanha, ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Genteira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Meu amigo Lampião Eu apronto, ela apertou E eu vou pegando Todo mundo Nessa história ele é a dama E eu sou o vaga Eu apronto, ela apertou E eu vou pegando E nessa história ele é a dama E eu sou o vaga Faz barulho Quem gostou aí, pô Capricha na dose Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não Fala aqui com a minha mão Forra do bongo Bebi ou não bebi? Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebo e foi pouco Então não vem a minha mala Curte Se duvidar Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Ou se quiser brigar Levante sua mão E faz assim, ó Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Patrão, seja o seu nome pra casa Agora meu fotógrafo Puxa, R10 Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebo e foi pouco Então não vem a minha mala Curte Se duvidar Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência Hoje eu tô sem paciência Hoje eu só quero uma escalpinha Gelatinha Quem gostou da Gretchen É pra nós Que a vontade de ser feliz Seja maior do que o medo de amar novamente Isso é que é música Coração machucado Eu não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e doses de uís A gente se entrega e a capa e na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica aí, mulher Fica aí, mulher Fala, rapaz Por isso tente me entender Sobe logo então, Oxi Sobe Entenda, entenda Entenda Por enquanto vamos deixar tudo A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto Em cima do muro O tempo é quem vai dizer nós Se vai ser pra sempre Ouça passageiro É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso tente animal ferido com a cara do amor Por isso tente animal ferido com a cara do amor Fica tão assustado com a cara do amor Por enquanto vamos deixar tudo Por enquanto vamos deixar tudo E o jeito que tá E o jeito que tá Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amargo por enquanto eu não quero Por enquanto eu não quero Meu coração ainda está pronto Vaquejada de Serrinha, Bahia Boi Malandro Dia 4 de setembro Quem vai mais um ano pra vaquejada de Serrinha Aí menino Isso aqui é a cara de vocês É a cara de vocês Geral, geral Levanta a mão e diz O que? Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão No show do safadão Joga Bahia lá em cima Subiu Vai Quando ela achou De vestir linda Ela é tipo porinquete Destaque na capa da sexo Poderosa E maravilhosa Onde ela passa com moda Onde ela se incomoda Enjuada na mente de vida Nossa, bebe tequila Enjuada na taça Essa mina achou a quente Bandido experiente Entra em cena Roda a cena Irmã Camaro Ela cena Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Amigo Lopião, Grupo Ciclano Salva, não Alô Bahia É 100% muito louco Alô Bahia Alô Bahia Alô Bahia do Mundo Só quem não tá cansado Levou a mão e diz Vai, safadão, vai Diz comigo Diz Diz Preparo pra tirar bem 10% de Red Bull 10% de água de coco No 3 Quem vai tirar o pé do chão 1, 2, 3, subi Libera a energia Deixa o som te dominar Hoje a festa promete Não tem hora pra cavar Esquece dos problemas Estouro, xandom A noite é da pirita Hoje a noite é do graf Sabadão não é dia Atenção os cachaceiros do Bongo Levante seus copos aí Levanta os copos aí 10% de Red Bull 10% de água de coco Escova em geladinha Vai Estou 100% muito louco Estou muito louco Estou louco, 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 louco Estou louco, louco, louco 100% muito louco Estou louco, 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 louco Renan, se vira o pé Quem gostou põe a mão pra cima e faz barulho, bongo Eu tô de boa Eu tô no forró do Bongo 2016 E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto só ver sorriso E dentro do meu peito só tem amor Só tem o quê? Amor Perdeu ou não perdeu? Perdeu a chance que a vida lhe deu Subiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida Amor desta parte Se você deu uma volta por cima Você tá feliz Então levante a sua mão e diga que eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Um beijo pra você ver Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa Só ver sorriso E dentro do meu peito só tem amor 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 E perdeu a chance que a vida lhe deu E cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Então chora e diz que tá arrependida Amor desta parte eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou E aí, quem tá de boa hoje? Quem tá? Eu tô de boa Vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho Então você deixa o olho Júlio CdS é o CdS.Omusica.com É por isso que eu sempre digo que amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar agora que sofra Tem mulher solteira aí dá gritinho pra mim Vou gol É pra balança Eu já preparei Rezevei o camarão Escolhei meu carro que eu vou sair Vou sair de Amarão Vou liguei pra Jaclinha e pra Dan Vou me ter para zoar Então separa o Red Bull e um litro de ou de bar Já preparei Rezevei o camarão Escolhei meu carro que eu vou sair Vou sair de Amarão Liguei pra Jaclinha e pra Dan Vou me ter para zoar Separa o Red Bull vai, vai, vai Você tá aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta mamãe Senta aqui Vai, vai, vai Senta aqui Você tá aqui Você tá aqui Senta 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 aqui Deixa com vocês, vai Tô com, moleque Hein? É, você não merece o que mesmo? Senta aqui Senta aqui Agora se está aí de camarote Eu bebendo gel É, você não merece o que mesmo? Senta aqui É, você não merece o que mesmo? 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 Eu não merece o que mesmo? Não merece o que mesmo? Sejam bem-vindos ao show, não vai safar É por isso que eu digo que quem vive de orgulho vai morrer de saudade Aí forrando bom, joga a mão em cima e bate na palma, na mão, na palma, na palma, vai, 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 vai Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você E vamos logo assumir, solta sua voz, solte sua voz, solta Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo E se você for embora, outra vez vou te buscar A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as vidas e com os defeitos É sem você Galera do fundão, puxa a mão pra cima, cantou comigo, vai, tá claro, você não Eu não existo sem você Vamos logo assumir, eu só dar a voz de Deus Sou sem vergonha mesmo, sou ciúme do mesmo E pra mim não é ter feito Eu sou descarado mesmo, apaixonado mesmo E se você for lembrar, outra vez vou te buscar Pra você, vou te ligar, vou te implorar Toca meu preto, toca meu preto Obrigado, Bahia! Levanta as suas mãos, canta comigo E se você for lembrar É pra ser minha diversão A minha bebida, meu Minha segunda opção Mas eu te dei, amor Foi só teu, meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei, amor Foi só teu, meu coração Mas você voou Vem comigo, Bahia! Põe as duas mãos pra cima, pro lado assim, ó Voou, voou Voou, abandonou o nosso Que bonito, forró do bongo Vem, camarão Voou, voou Vem junto, alô, fundão Bolsando de galho Deixa sua mão cair na sua frente É a prioridade Vai, vai Exclusividade Da desagradade Se você quiser votar É pra ser minha diversão Minha bebida, beijão Minha segunda opção Se você quiser É pra ser minha diversão É minha segunda opção Abraço meu patrão Jorge Luiz, moça Flodins Daiane Rodrigues É a melhor lojeira do Brasil Vem, bicho e luz A TNT É a melhor lojeira do Brasil Bate na palma Assim, ó Vai, ó É quem me vê desse jeito Não sabe o que tanto machucar meu peito Solidão Eu posso até ter meus defeitos Mas você não merece sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho coração Eu jurei dar amor pra alguém Olha, eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou chegado chorando E mais eu não sei viver no mundo assim Olha a pergunta às duas da madruga Quem tá solteiro ainda curtindo o show do safadão Levante a mão Por isso agora eu vou fazer o pedido Então levante a sua mão e diga Vem, pega eu, pega, vai Vem, pega eu, cuidadão Leva eu pra tua casa Minha dada que eu tô semelhante Depois que ela me deixou Vem, pega eu, cuidadão Leva eu pra tua casa Minha dada que eu tô querendo com a minha Tô carente de amor Tô carente de amor Vai, vai, porra do pão E depois que ela me deixou Tô carente capricho, meu safado Vai, seu velho Vou cantar música nova, vou cantar música nova Foda o bongo Afinal aquele é o porcento mais safado do Brasil O safadão Tá no bongo Tá no bongo Tá no bongo Eu abro a porta e puxo A luz de belas pra elas Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu lembro do outro dia Tô vestindo boa É bonito de manhã Vamos pegar uma praia Deus salta Pra tudo nas iguais A última atração do bongo 2016 Você tá com energia positiva ainda? Levante suas duas mãos aí, vai Vamos registrar esse momento Meu snap tá pronto aí, meu filho? Cadê meu snap? Deixa eu fazer meu snap aqui Pra registrar no bongo Vem cá, Renazinho Renazinho do snap Vem, meu filho Prepara do bongo Bota as duas mãos pra cima aí, bongo Pra registrar esse momento Essa noite Puxa aí, 10 Canta, bongo! Tô namorando todo mundo 99% anjo Tentendo Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% O ano que tem feito Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Joga em cima e diz o quê? Vai, vai! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Quem tem estilo, usa TLT! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Tomando flor e chocolate e cicatão O meu problema sempre foi ter grande coração É lembro do dia Eu abro a porta e puxo a rua É domingo de manhã Eu abro a praia, dou saudade do seu vejo Trato todas e paz Tô namorando todo mundo 99% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Põe o copo pra cima Levanta a sua escola Levanta a escola Levanta a escola Dá espaço pras meninas aí Que elas vão dançar agora Dá espaço pra elas Dá espaço pra ela Dá espaço pra ela Que ela quer dançar Vai! Novinha vai no chão Devagarinha tem Novinha vai no chão Novinha vai no chão Só mão um pouquinho Vai! Só um pouquinho pra menina Vai! 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 Meninas! Façam de conta Cês chegaram na academia agora Vamos lá Pegar pesado Vambora! 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 Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Fazendo agachamento Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Tá focado, hein? Se eu quero poesia Eu escuto Escuto o Djavan Os caras que eu sou fã Mas eu tô novo E tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar No show do sapato Dá espaço pra menina Dá espaço Olha a novinha vai no chão Vai! Novinha vai no chão Novinha vai no chão No chão No chão No chão Não quero ver descer Vai! Desce Isso! Isso, minha filha! Vambora! Vambora! Fogo! Vai! A galera tá pedindo pra tocar No chão Eu disse que as novinhas Estão subindo e descem Vai! Desce, desce, desce Vai! Desce até em bar Vai! Novinha vai no chão No chão Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão No chão E se eu quero poesia Eu escuto o Roba Nova Escuto o Djavan Os caras que eu sou fã Mas eu tô novo e tô solteiro Na balada Tô nem aí pra Eu quero é curtir Eu quero é beijar Novinha vai no chão Novinha vai no chão Minha vai no chão Novinha vai no chão Minha vai no chão Novinha vai no chão Só quero te dizer que falar de mim é fácil Difícil vai se arranjar o melhor do que eu Agora em 2016 Chupa! Veja só no que deu Veja só no que deu Você dizia que eu era um viajou Outro pior do que é Que é pra cima, pô! Sente o som, sente o som Joga a mão em cima e diz vai Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Que tá se sentindo humilhada Sozinha, eu quero lembrar pra você Que a culpa Não foi minha Não Não foi minha Não Tava chorando de barriga cheia Eu quero lembrar pra você Que a culpa Não foi minha Não 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 Quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros na vida Termina prendendo Hoje está colhendo o que Tá bom Veja só Do que deu Do que deu Se é que eu era um viajou Outro pior do que eu Veja só no que deu Veja só no que deu Que eu era ruim Arranjou Outro pior do que eu Comigo o papo é reto Me ama ou me deixe 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 Tá doendo tá mas preciso te falar Cansei de amar sozinho Te dá meus carinhos Só pra te lembrar, te coloque em meu lugar Suas palavras ao vento, não tem Enquanto você diz que me quer Se encher de dúvidas Realmente se me quiser Talvez muda de atitude Azeite é sua culpa Quem sabe canta isso comigo, vai! Porque não depende só de mim, não Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Turma da escola! Sala da escola, beijo grande Duda, Varte, Rafa, Fora Tiagão Alô, Ju! Alô, Renan! Tamo junto, Renanzinho! Segura o pé, um abraço! Alô! 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 Alô, Ju! 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 Não tá doendo, tá mais preciso te falar Eu cansei de amar De amar sozinho Você não me esqueceu do nosso DVD Hoje eu acordei Peguei meu telefone e vi suas mensagens apaixonadas Ontem também eu mandei várias pra você Infelizmente as minhas não foram enviadas Tantas frases tão lindas Por coincidência as suas foram iguais às minhas Em uma delas se sentia tão sozinha Que era impossível em um minuto me esquecer Quando o grande amor se vai Os dois sofrem iguais Mas na distância nunca sei parar quem ama Mesmo que venha se envolver Contra as pessoas pra esquecer A lembrança você não me esqueceu Você não me esqueceu Nem muito menos eu 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 Vem pro lounge do safadão Que cabe todo mundo Vem Eu abro os meus olhos e vejo nascer Qual dor foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro E você fez a metade Vou passar uma borracha Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com cachaça O que ficou na memória De copo cheio E vem pro meu lounge Vem pro meu lounge Vem, que hoje tem Vem, vem, vem Além de copo cheio Eu quero é terminar A noite com alguém Vem pro meu lounge Vem, que hoje tem Vem, vem, vem Um lápis dela em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém Eu não consegui enxergar Nos teus olhos a verdade Se faltou foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro Quem tem estilos a DLT Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com cachaça O que ficou na memória Dando bem Vem pro meu lounge Vem, que hoje tem Vem, que hoje tem Além de copo cheio Eu quero é terminar A noite com alguém Vem pro meu lounge Vem, que hoje tem Vem, que hoje tem Um lápis lá em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém D nälco Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma